Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar pra vocês de cuidado da unha, tá? A gente fala aqui de cuidado da pele, cuidado do cabelo, eu também já falei da hidratação das mãos, não é mesmo? Mas hoje eu vou trazer e mostrar pra vocês um produtinho que eu descobri, é bem antigo já, na verdade, quer dizer, nem sei quão antigo, a marca é antiga, mas eu descobri há pouco tempo, tenho usado e tenho gostado muito do resultado e vim compartilhar com vocês, tá bom? Mas antes de eu te mostrar, ó, se inscreve aí no canal, não esquece de dar seu like no final do vídeo, caso você goste, tá bom? Vamos lá! Então, é este produtinho aqui, ó, cera nutritiva para unhas e cutículas da Granado, ó, vem assim, ó, pequeno, ó, tá meio ligado, ó, vem assim. E qual que é a função desta cera? Você passa, tá, nas unhas e nas cutículas pra hidratar, tá, as cutículas ressecadas e até mesmo dar aquele brilho na unha, caso você esteja sem esmalte. Ou seja, também pode ser usado por homens, só pra dar aquela hidratada, ficar com aquela aparência bonitinha nas unhas ali, né, não ficar com aquelas cutículas arrepiadas. E também ajuda no fortalecimento das unhas quebradiças. A minha unha tem andado bastante quebradiça, tá? E eu tenho usado e tô notando, pelo menos já faz umas três semanas que eu tô usando, tenho notado o resultado. Aí, então, como é que você passa? Pega ali um pouquinho no dedo lá, sei lá, quantos que você quiser, pra pegar, ó, e vai passando. Põe um pouquinho assim, ó, nas cutículas e passa. Ó, faz aquela massagenzinha assim, ó. Eu carrego na bolsa, no carro. Então, sempre quando eu lembro, eu passo, tá? Várias vezes por dia, porque toda hora tá lavando as mãos, lavando as mãos, então isso resseca. Causa um ressecamento mesmo. Então... E também tem este aqui, ó, que eu também comprei, que ele só é de mais fácil aplicação, mas ele tem a mesma função. Ele fala que é uma cutícula perfeita, por quê? Porque hidrata, porque também proporciona esse brilho aí. Até diz, é SOS cutículas perfeitas. Você pode, inclusive, usar, passar antes de você fazer as unhas. Quem costuma tirar as cutículas, antes de ficar de molho na água, quem molha, você pode já deixar de molho com esse creminho, tá? Ele é bem nutritivo. Ó, essa canetinha é assim. Aqui ela é um pincelzinho, tá? Ó. E aí você gira pro produto subir, né? Ou descer. E você aplica assim também, ó. Na cutícula. Aí depois... Massagem igual da cera. Massagenzinha. Dá aquela esfregadinha. Às vezes uma paradinha no semáforo, pra quem dirige, já é suficiente pra você dar aquela... Cuidadinha, tá? Então, eu tenho deixado a canetinha no carro e a cera na bolsa, tá? Então, a cera nutritiva e a canetinha, que tem a mesma função. Cuidar das suas cutículas e da unha, fortalecer, hidratar, deixar com uma aparência sempre mais legal, hidratada e saudável, tá? Além disso, não se esqueça de hidratar bem as mãos. Eu sempre uso desses cremezinhos, ó. De carregar na bolsa mesmo, pequenos, mais compactos. Ponho na bolsa, ponho no... Tem algum no carro, do lado da cama, pra você sempre lembrar de se hidratar. Ou, às vezes, você lembra, pra você não ficar com preguiça. Por isso, você deixa, assim, pertinho de você, assim, fácil pra você ver. Ah, eu lembrei, mas agora eu não vou levantar pra hidratar. Então, tá do lado da cama, tá no carro, tá, entendeu? Tem um tempinho ali, tá dentro da bolsa, você tá andando ali no ônibus, você já lembra. Pega da bolsa e passa, tá? Este meu aqui é da Bath Body Works, tá? Que eu ganhei da minha irmã, linda. E tem um cheirinho maravilhoso. E aí, gostou da dica? Ó, é sério, eu tô falando assim porque eu tô usando e tô gostando. Se você também, como eu, tem esse problema de um ressecamento mais intenso, assim, na região das unhas, cutículas e dedos, super recomendo, tá? Ah, mas eu não quero comprar isso, acho que custa caro. Pela internet, eu já vi por R$25,00. Às vezes, você encontra nas farmácias por R$30,00, R$31,00. É um preço variável, tá? Existem também as lojas da Granado, você também pode comprar lá. Eu comprei a minha no shopping de Fortaleza, na loja da Granado. Eu sou R$30,00 este daqui e R$31,00 este daqui. Mas, pela internet, eu já vi até por R$25,90, algo assim. Então, é... Porque, olha, essa pastinha, eu acho que isso aqui dura menos, tá? Porque você acaba exagerando aí, às vezes, na hora de passar. Mas a pastinha, eu acho que ela dura bastante. Porque você põe um pouquinho e ela já... Tá? E não tem aquele aspecto oleoso, sabe? Aquele aspecto de oleosidade que fica... Ah, agora a minha mão tá oleosa. Não, eu não acho que dá esse aspecto de pegajoso, assim, tá? Você passa ali e fica de boa. Bem tranquilo. Tá bom? Obrigada por ter assistido. Espero que você volte sempre aqui. Desejo que Deus te abençoe muito, muito mesmo. E te mando aquele beijo, beijo, beijo. Beijo, rosa!